O ministro Torcato Jardim é um homem formado, um homem informado e um homem que tem grande atuação na área do direito, na área da justiça e do judiciário. Certamente por essas condições o presidente da república viu nele os requisitos para assumir essa função, esse cargo e ser o interlocutor do poder executivo com o poder judiciário, além de também conduzir as questões relacionadas à questão da justiça e da segurança pública do Brasil através do Ministério da Justiça. Nós todos defendemos a continuidade e o trabalho da Operação Lava Jato que deve continuar em benefício e em favor do Brasil, da democracia e da legalidade que nós queremos em todos os atos públicos. Eu tenho certeza que o novo ministro não vai tomar nenhuma providência que dificulte, prejudica ou faça recuar as ações que a Polícia Federal desenvolve em relação à Lava Jato e a todas as outras operações que estão em curso no país.